VOTA, 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 VOTA A oportunidade é hoje E nós não podemos voltar para casa como derrotados Nós não podemos voltar Uma jogada individual Um lance genial Faz um gol Mas o resultado, ele só vê se for É que se um falha o outro tem que chegar Se o menino for olhar e de proeiro Que tem que ter um bichão da junta Nós não podemos correr exilíso E esse é o dia Esse é o momento Que nós temos que eliminar o nosso adversário Eu quero que vocês levassem o troféu E sinta-se cada um vencedor Cada um atingindo o seu objetivo E volte para casa hoje Ou se estiver distante, livre, parceiro familiar E diga Nós fomos campeões E eu fui campeão hoje E eu fui campeão hoje E eu fui campeão hoje Vamos pro jogo hoje E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí Você pode E aí 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 E aí